Estamos aqui dentro do parque da Sear Road, e aí meu parceiro? Primeira vez na vida. É uma satisfação estar aqui. Consegui um ingresso para o Rony, que eu sou membro aqui, né? Eu sou anual pass, eu passo VIP. Eu pago por mês apenas R$ 88,00 para ter acesso o ano inteiro, eu e minha família toda, todo dia que eu quiser vir, eu posso vir. Então hoje nós vamos passar o dia aqui, e vamos em umas montanhas-russas, uns brinquedos top doidos, que eu vou levar o Rony aí. E ele vai curtir, meu parceiro, esse passeio e vocês também, porque eu estou com a GoPro aqui atrás, e eu vou... Olha, lógico, estou com a GoPro aqui, e eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, gente, gravar, nós na montanha-russa, a nossa reação. É doideira demais, é doideira, é massa. Vamos gravar no óculos e ele vai gravar na GoPro, tá? É. Fica atento aí nos vídeos aí, que vai ter uma reação maluca aí. Bora aí, o Nizere está empolgado, nós vamos ver o show das baleias daqui a pouco também. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, estamos juntos todo dia aqui, postando vídeo para vocês. E no Instagram, geraldafons.usa, nós estamos lá também todo dia. Olha, a galera já vai tirar a foto aqui, ó. Deixa eu tirar uma para você aí, de corpo inteiro. Eu me planto, eu me planto, eu me planto. Você é louco, bom demais? Bom demais. Você está doido, meu parceiro, aqui é parceria forte, mano. Aqui nós fortalece os brothers, não é não? Vamos lá, gente, então fica com nós aí, dá aquele moral, deixa um like que é importante. Não vamos perder tempo, mano, bora focar. Vou te levar ali numa montanha russa já. Vamos nessa mais bruta que tiver aí, depois nós vamos lá nas hortas. Vamos nas bruta, depois nós vamos curtir e aproveitar os outros lugares aí, beleza? Então acompanha nós aí, estamos juntos. De verdade, ó. É, tem Flamingo aqui, ó. Eu sou flamenguista. Flamingo, 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 combina. Olha aí, gente, ó. Olha que lindo. Olha. Já começa assim, ó. Tá vendo? O homem quer igual um impostor. O homem que passa, o povo libera a cancela. É. Olha o Flamingo aí, ó. Tá vendo? É um monte ali, ó. Tem mais, né? Tem mais, né? É a cidade dos Flamingos, meu parceiro. Olha aí, galera. Cada lugar mágico. Vocês vão acompanhar aí, ó. Tem até a musiquinha. É a musiquinha, né? Primeira vez que eu vi isso aí, eu fui lá em Las Vegas. Esse bicho. Que é bonita, hein? Olha. Bora. Aqui a gente já começa a passar a mão nas arraias. Olha isso. Tamanho. Tamanho da arraia, cara. Caraca. Chega aí, vamos procurar. Ali é muitas. Tem umas menorzinhas. Muitas. Olha aí. Olha aqui, mano. Olha isso. Caraca. Olha aqui, ó. Essa arraia, ó. Oi? Escorreguei aqui. O negócio é o ferrão. É esse ferrão aí, cara. Será que eles estão arrancando o ferrão? Não. Acho que eles são treinados. Está vendo? Tem que parar aí. Dá para passar, cara. Na calda mesmo, né? Bom, céu. O dia inteiro o povo alisando elas. Você acha que elas não gostam, não? Aqui, ó. Essa aqui está na superfície. Ó, ó. Aqui, ó. O tanque é? Olha aí, mano. Olha aí. Chega a parar. Caraca. E o cheiro? Não, cheiro é nada, não. Que isso, mano. Ó, tem uma presa ali, ó. Rapaz, olha isso, gente. Top. Gostei. 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 Antes desse vídeo prosseguir, eu quero dar um recado para você que já mora aqui nos Estados Unidos. Já tem o seu iPhone? Ainda não? Saiba que com a EasyPag você pode levar ele sem burocracia para a sua casa, pagando pequenas parcelas semanais. E, ó, o iPhone vai desbloqueado. Olha a quantidade de opções que tem aqui. Esses aqui já vão para a casa dos clientes que já foram pedidos. E você pode quitar ele em até três meses, pagando o mesmo valor da Apple. E o melhor, vai com capinha, película e vai com carregador. Então você tá esperando o quê? Só com o seu passaporte você consegue financiar. Nada mais. E os últimos três extrato bancário também. Clique no link aqui abaixo e saiba mais. E peça o seu. Olha aí, gente. O golfinho, ó. Fazendo a gracinha. Aqui eles não viram pirulenta essas coisas, não, né? Olha ali, olha ali. Gracinha, mano. Será que você vê a barbatana deles que tá... Não sei se é assim mesmo, cara, mas parece que ela tá... Meio que quebrada, cortada, não sei, ó. Vem aqui dando uma olhada pra ver se alguém tá indo alimentar. Tá vendo, ó? Olha ali. Olha os golfaios. Ah, não, é porque é assim mesmo. Agora, como é que os golfinhos mamam debaixo d'água? Não sei, rapaz. É mamífero, né? Pô, vamos caçar uma montanha-russa pra aí? Pelo menos um antes de dar os valer. Olha ali. Vamos ver só mais um vindo ali. Olha aí, vindo de cabeça pra baixo ali, ó. Olha ali. Olha só. Tá fazendo graça. E aí, chegou o praitinho ali, ó. Olha isso. Olha, velho. Não, parece que é sorrir pra gente, né, mano? Parece que é de desenho, mano. Olha isso. Que gracinha. Como é que o negócio desse tem vida, né, mano? Olha só. Olha o barulhinho. Nossa, mano. Que da hora. Que isso, mano. Olha isso, galera. O golfinho tá aqui do lado, aqui, ó. Se encostando, fazendo barulho. Fazendo barulhinho aí, ó. Que da hora, mano. Olha isso. Olha. Olha só. Olha só, mano. Caraca, velho. Pô, natureza é a benção de manhã, né, velho? E diria que existe um negócio desse. Não, e esse fica o dia inteiro. Vai lá, vem cá. Não para, né? Olha. Se nós entrar nessa água aí, Fih, nós brinca com eles. Tranquilo. Não tem coragem, não. Tem, não? Não entra nem a pau, doido. Olha lá, velho. Dá uma bocada na gente. Não, moço. Isso aí não morde, não. Ele salva a gente. Sabia quando você tá afogando? É? Olha isso, mano. Parece que é desenhado, ó. Galera do céu, olha o tamanho, mano. Desse leão marinho. Olha o tamanho, cara. Olha o filhotinho ali, ó. Tá vendo? Olha ali também. Realmente é... Tinha que ser elefante marinho, né? Esses dois, esses grandões. Eu acho que não tá de outro lado. Caraca, mano. Olha só. Olha lá embaixo do tamanho. É mesmo, olha só. Tem um lá no forão. Olha só pedra, na verdade, né? E ele é lentão, né? Isso, olha ele comendo ali, ó. Alface lá embaixo, tá vendo? Eles jogam alface, ó. A comida deles são essas. Olha lá, comendo a boquinha dele, pequenininho, cara. Pessoal, nós távamos lá em cima. Lá em cima, ó. Agora a gente veio aqui embaixo, no aquário. Olha isso. Olha a tartaruga, gente. Se comunicando com a gente, ó. Pensa no peso desse negócio, mano. Olha a outra ali, cara. Ela é bem lenta, né, mano? Nossa, mano. Que top, mano. Estamos aqui no aquário, gente, ó. Olha o leãozão marinho aqui, ó. Olha os peixes aí. Quer ver, ó? Olha o leãozão marinho aí. Eita, cara, olha. Pode ser uma piranha, como pode ser um tabaqui também. Parece um tabaqui. Olha aí o tamanho deles, cara. Alimentar um bichão desse aqui é incrível, hein? Incrível. E a boquinha é pequenininha, né? Tá lá. Olha. Ficou dando, mano. Coisa boa, olha só. Olha, olha, olha. Já que a gente sabe que tem alguém olhando, né, mano? É, que tem filmando, né? Olha isso, que coisa louca. Que massa, mano. Olha aí, ó. Pintar a cerubim. Olha isso. Tá fazendo graça pra nós, mano. Show demais, cara. Aí, gente, mais deles aqui, ó. Mais aqui. Comendo alface. Estamos chegando agora em uma das mais radicais montanhas russas. Aqui do Sea Road. Essa é Kraken. 200 feet. De altura. Não sei nem quantos metros que dá. Dá mais de 200. Mais de quase 300 metros. E é aqui. Que nós vamos. Pela primeira vez. Opa. Aqui que é. Meu amigo, a parada é bruta, viu? Quick. Olha isso. Olha aí, Rony, ó. A parada é bruta, meu parceiro. Segura. Ó. Olha lá, ó. Vou filmar pra vocês, galera. Na GoPro, ó. Vamos lá, vamos olhar. Vamos ver. Uhul. E como hoje tá vazio, vai ter muita fila não. Eu acho. É agora, minha gente. Preparado, meu filho? Tô não, tô com medo. Tô não, tô não. Olha aí, galera. Chegando, ó. Tá nois. E agora, hein? Vamos na maior que tem aqui do Sea Road. A mais top, a mais braba. Vê que reação que nós vamos ter. Segura, peão. Estamos agora aqui na montanha. Não tem mais volta, não. Não tem mais volta, galera. Olha aí pra você ver. Eu vou mostrar pra vocês. Vou gravar a nossa reação. Os braços aí, ó. Vou gravar a nossa reação assim, ó. Olha aí. Não falou nada. Vamos ver. Vamos ver, parceiro. Tô ansioso. Nosso braço aqui que tá... Vai dar bom, hein? Mas vamos lá. Bora, tá valendo agora, minha gente. Tá valendo, gente. Tá valendo. Daqui a pouco, é isso. Vocês vão ver aí. Que loucura. Vamos lá, gente. Nossa, já começa a dar adrenalinazinha. Uma adrenalinazinha. Ai, parceiro. Segura. A descida, meu parceiro, agora. Olha a altura, olha a altura, galera. Olha a nossa bola. Ah, acabou? Não? Você pensa que acabou? Não. Não. Aaaaaah! Nossa... Chega a sair um lágrima do meu olho, mano Acabou! Quero ir na próxima Mais uma vez, mais uma vez Aaaaaah! Gosto do céu Que loucura Que loucura Galera do céu Vencemos Vencemos e não passamos mal Você tá louco Bora pra próxima Bora na outra agora Olha aí, ó Fica procurando comida, gente Olha Olha lá, cara Doidinha Ah, porque eles estão dando peixe pra elas, ó Tá vendo? Barulho de foca Barulho de foca mesmo Ah, não Não, não é pra sonar não Não, você compra peixe pra dar pra elas, ó Tá vendo? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Elas caem aqui, ó Ó Briga pra comida, mano E as garças disputa também, ó Tá vendo? Ó Olha Ó Ó Ó Nossa Você é boa de boca, hein? Ó Ó Caraca, mano Olha Olha aqui, ó Ó Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai, bebê? Onde você vai jogar? Ó Essa aqui tá faminta, ó Tá passadinha Olha a orelinha Aham Que massa Bora seguir Aquele lá, mano Mendigando, tadinho Ó Céus Ó Vida É ou não é? Bora Olha só que nós vamos agora, gente Vamos encarar essa aí, ó Meu amigo O bicho é louco A bicha é louca, viu? Olha aí Tô gravando tudo aqui, ó Nossas reações E vamos na segunda fila O senhorzinho tá até tremendo As pernas bambam Olha 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 Meu amigo do céu Olha 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 Acho que essa aqui eu vou até fazer assim pra frente Pra vocês verem o caminho que nós vamos fazer Porque a reação nós já mostramos, né? Eu quero curtir o momento agora, mano Vou curtir o momento agora, meu amigo Já foi Já foi Deu tempo nem de respirar direito Olha aí, gente Vamos subir Não tem mais volta não, gente Quando descer Você vai ficar louco Vamos lá, gente Acompanha nós aí, ó Ó Ó Azenら Eu tô vendo estrela, mano Eu tô vendo estrela, mano Nossa, que louco, mano! Quer dizer que acabou? Nossa, agora tá olhando boa Ai, 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 aquela descida, aquela descida ali é linda demais, né, velho? Não, tem que voltar nessa, não, tem que voltar nessa. Não, essa é a melhor, velho, melhor que a outra, né? Nossa, de repente eu ia soltar, mano, não consegui não. Ô, o sangue da gente desce pro pé, velho, o pé fica formigando. Meu amigo do céu. Amigo do céu. Galera do céu, voltamos, voltamos. Vamos ter que ir de novo. De novo agora. Você é mais novo. Pô, parece que você sobe, né, você sai do negócio, velho. Que loucura, né, vamos dar a volta e voltar nela de novo. Só pra sentir a emoção de novo. E aí, Rony Zero, gostou, meu amigo? Gosto, o negócio é doido, esse aí é doido. Esse aí é, superou as minhas expectativas, esse brinquedo aí. Ele é prazeroso, mano. Eu achei esse, esse verde aqui, ó. Ele, muito, ele roda demais, ela é muito bruna, roda e deixa você meio de estômago ruim, né? É, é mais frio na barriga, né? Ah, tá. Então, bora, bora acelerar, gente. Vai molhar, vai molhar. É isso, mano. Ó. Cadê? Vai pular, ó. Vai pular mais, não? Meu, ele não vai pular, mas última vez. Olha aí, gente, ó. Seis e meia da tarde, missão cumprida. É isso aí, gente. Tamo voltando pra casa agora, depois de ter passado o dia inteiro. Dia inteiro não, a tarde inteira, né? Nós chegamos no parque duas horas da tarde. Foi bem corrido, bem cansativo, porque... Você tinha que ir de um lugar pro outro rápido, porque... O parque fecha às seis. Então a gente queria aproveitar muito. Mas deu certo. A gente foi praticamente em todas as montanhas russas. Vimos o show da baleia. O Rone Zero realizou o sonho dele e ficou emocionado, mano. Foi um sonho realizado, velho. Nossa, velho. Nossa. Cara, é muito incrível o que ela faz. Ela é muito inteligente, pessoal. Sim. Elas, né? Porque são mais de cinco baleias. São várias, são várias. A mulher até fala, né? Que é pra gente aprender e ensinar a baleia. Ela ensina a gente também. Ela não só aprende. O cara fala com ela, assim, e é instantâneo o negócio. Ela balança a cabeça falando assim. Tipo assim, entendi. Vou lá, vou fazer a missão. Tudo por um peixinho no final, né? Incrível. Aquilo ali pra mim foi... Inteligente, mano. Absurdo. E elas são grandes, cara. São grandes, né? Nossa. É, eu fiquei emocionado demais. Até hoje eu fico. Mas assim, eu acho que é a quarta vez que eu tô vendo o show delas. Cada vez é um show diferente, uma coisa. Se eu tivesse, eu ia lá todo dia, mano. Todo dia eu ia lá ver elas. Aí, curtimos a tarde no parque, lá de Sea Road e tudo mais. Seis e meia ainda, tá de dia. Estamos chegando em casa, seis e meia da tarde. Gente, só vou pegar minhas coisas ali de futebol, passar na casa do Rony e nós vamos pro futebol, mano. Vamos bater uma bola. Porque aqui a vida tem que ser isso, tem que ser corrida, tem que ser pegada. Senão não vai pra frente, não. Vamos bater bola, gente. Vamos bater bola. Vamos bater bola. Tá bom, filho. Então, meu parceiro, até agorinha. Valeu, boa satisfação. Valeu. Prazer que você é meu. Olha lá, galera. Ai. As perninhas doeu agora, hein. Hum, correr duas horas ainda, hein. Ah, valeu. Tamo junto. Cheguei em casa agora, galera. Didião ainda, Didião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos nossos aí da nossa rotina. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.